Olá galera sejam bem-vindos aqui ao canal hoje com mais um vídeo do ST Evolution Bom olha assim acho que tá pronto aqui para bater a forma vou dar uma geral o pessoal terminou de fazer o grosso aqui dos detalhes dos vincos e hoje a noite eu vim aqui para dar uma conferida nesses detalhes nesse trabalho feito aí pela equipe do André Benício Antônio Bebeto então vamos passar um por um aí dos detalhes com questão de ajuste e o fishbones como eu comentei anteriormente é ele é muito bom para dar essa dimensão geral né essa simetria do carro geral né o grosso mas esses detalhezinhos aí como o compensado foi muito fino né às vezes na lixa ali a gente acaba comendo um pouco tirando né desbastando um pouco da madeira então a gente acaba perdendo um detalhe ou outro então precisa realmente ficar medindo um lado medindo outro chapelonas gabaritos né para acertar esses detalhes bom continuando aqui o tour geral aqui né do carro dá uma visão completa vou até trocar aqui a câmera bom vindo agora para os detalhes bom aqui ó a gente pode ver que ele não tá 90 graus né em relação ao chão ao piso ele tá um pouco inclinado para frente enquanto essa parte aqui ela já fica 90 graus então um pequeno detalhe aqui que a gente vê aqui olhando de cima tá marcado aqui os meninos quase giram amanhã tem um um vinco aqui que não existe e aqui e remover esse detalhe que apareceu aí é bom e aqui e ficou um rebaixo onde do outro lado não tem e aqui ó dá até pra ver mais facilmente aqui pelo spoiler e esse lado tem um rebaixo e esse outro lado não tem esse rebaixo então a gente vai encher de massa e para tirar esse detalhe e outra coisa é a constância aqui na na medida do e do paralama né aqui ele tá com mais ou menos quatro centímetros e aí na parte de cima aqui ele vem para quatro e meio e nessa parte quatro e meio então tem que reconferir a gente fez aquele gabarito mas tem que conferir de novo essa constância do paralama e esse vinco também aqui do paralama juntando aqui com a saia lateral e o paralama com a saia lateral também tá desse lado aqui tá muito suave em comparação ao do outro lado e tem que ressaltar esse esse detalhe e a gente fez os gabaritos aí é ficou um vidro né igual o outro lado e é mas acabou que o gabarito não conversou muito com a capota e então para manter também a constância aqui da da espessura vai ter que descer aqui um pouquinho e não vai ter que descer essa parte daqui para cá é certo e aqui também a gente viu que tem uma funda tem que encher nessa região aqui do teto eu vou ter uma régua aqui em cima deu para ver e aqui também tem um ressaltozinho tem que dar uma alinhada deixar essa linha aqui bem e bem alinhada e bom aqui as barriguinhas eu vi que aqui ó ele tem uma barriga certo bem aqui certo tá um ressalto aí diferente olhando aqui de trás esse outro lado tem um negócio uma barriga maior ainda e vai daqui até aqui e tá marcado ele tem que pegar o taco aqui e desbastar aqui para deixar como essa parte aqui ó reto né e a curva e o teto que é reto de novo então aqui ele tá muito inchado né essa lateral aqui tá inchado beleza bom aqui tem alguns detalhes aqui de acabamento né só do arredondar aqui também arredondar aqui eu até coloquei as medidas aqui ele tem relação ao teto até o vinco ele tem 60 6 centímetros aqui ele afinou para 4,5 ou seja tem que descer para manter o 60 e aqui ele tem 55 então quando a gente der toda essa igualada nessa coluna vai até ajudar na estrutura da porta que ela vai abrir para cima né assim tem uma dobradiça aqui na região do para-brisa então essas portas vão abrir para cima então vai ter vai ajudar nesse sentido quando a gente aumentar aquela coluna outro detalhe é o defletor acabou ficando a curva concentrada aqui só e aqui ficou reto essa parte correta onde na verdade eu pedi para ele vir suave né todo o tempo redondo né fiz uma anotação aqui no para-brisa e aí ele não fica assim né quadrado e sim totalmente redondo né bom aqui na traseira é eu não consegui perceber nenhuma imperfeição aqui no modelo aqui é aquela janela fake que a gente conversou nos vídeos anteriores vai ser pintado de preto né a coluna aqui também vai ser pintado de preto e para dar o sentido aqui do design do carro né fazer com que ele fique mais longo né detalhezinho aqui são ser corrigido não aparecendo com essa mão de primer né a gente consegue perceber um pouco mais de detalhe né de imperfeições quando ele estava muito camuflado né a gente vai corrigindo lixando e aplica uma massa aplica outra então acabou ficando meio camuflado como vocês têm visto aí nos vídeos anteriores e aí quando a gente dá essa uniformizada dá para a gente ver mais facilmente alguma imperfeição que tenha ficado no modelo agora sim realmente essa parte de preparação do modelo né de acabamento final é a parte mais demorada é a parte que a gente tem que gastar mais esforço realmente para ter um molde de boa qualidade consequentemente um modelo de boa qualidade gerando uma ódia ou forma né de boa qualidade e aí o resultado são peças de boa qualidade também para os carros né bom pessoal era isso que eu tinha para mostrar hoje hoje 17 de novembro de 2020 eu vim aqui depois do do expediente lá dar uma verificada final né são os ajustes finais antes de tirar o molde né espero que agora agora vai tá mais perto do que nunca como eu comentei aí no no instagram bom pessoal aproveitando o ensejo se você quer saber com mais rapidez mais velocidade do status do nosso projeto segue a gente lá no instagram arroba pedro virginio a gente vai colocando com mais velocidade as atualizações as atualizações são mais frequentes devido a facilidade né devido a facilidade de postagem aqui no youtube a gente demora um pouquinho para fazer algumas edições então termina ficando um pouco mais defasado aí as postagens é isso aí curtam compartilhem divulguem aí dê o like sigam a gente se inscrevam no canal que isso tudo ajuda a divulgar nosso trabalho e permite assim a gente trocar conhecimento com vocês um abraço até a próxima valeu tchau tchau